Vai, minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade aqui Sem ela não há paz, não há beleza Só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser Milhões de abraços afetados assim Colados assim, calados assim Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim E aí E aí E aí E aí Mãe, sei lá, vou te dar Se ela voltar Se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser Milhões de abraços afetados assim Colados assim, calados assim Abraços e peixinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar desse negócio de você viver assim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Cão de mim Cão de mim Cão de mim Cão de mim Tchau, tchau. Tchau.